Fala pessoal, no vídeo passado eu ensinei a vocês a como escolher a melhor turbina para o projeto de carro turbo de vocês olhando pelo mapa da turbina então fiquei devendo um segundo vídeo que é sobre o turbo lag como a gente pode descobrir que horas a turbina vai entrar em ação do nosso motor e aí, vamos lá? Então galera, o vídeo de hoje é a continuação do outro vídeo, como eu falei agora que eu ensino vocês a interpretar os mapas da turbina então caso você não tenha visto, por favor, entre nesse vídeo aqui, o vídeo 1 que eu ensino os cálculos para que você venha interpretar o mapa senão você vai ficar perdido nesse aqui até porque o exemplo que eu uso nesse vídeo de hoje é o mesmo exemplo de lá seguindo a mesma linha de raciocínio, beleza? Então olha esse vídeo aqui, você vai aprender a escolher a melhor turbina para o seu carro que tenha mais eficiência, bem dimensionada, digamos assim, o que o pessoal fala para que você venha entender esse segundo vídeo, beleza? Vamos lá, continuando nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender a calcular o turbo lag para quem não sabe, o turbo lag é o tempo, basicamente falando, é o tempo que a turbina demora para encher ou seja, vamos falar de uma forma bem básica quando você vem enchendo a RPM, RPM, dando no couro um carro você vai e troca a marcha, o giro cai e volta a subir nessa queda, há uma queda dos fluxos dos gases que passam pelo escape que faz gerar a turbina e se a turbina não for bem escolhida pode ser que ela caia muita pressão e demore a encher novamente fazendo ficar um lag muito grande aí tem que fazer outras formas de amenizar esse problema então, existem algumas formas que você consegue estimar em qual RPM a turbina começa a encher quantos RPM são necessários para começar a fazer a turbina gerar pressão positiva e assim você vai prever só perda nas trocas de marcha, por exemplo ou quanto tempo vai demorar para o giro subir até que comece a dar pressão positiva por isso é muito importante então, continuando o raciocínio da outra aula a gente estava falando do meu motorzinho 1.6 MD e estimado os 200 cavalos que era a minha meta, lembra? então vamos lá, vamos continuar com os cálculos aqui para que a gente consiga entender e qual a dificuldade do cálculo? o que devemos prever para fazer o cálculo de hoje? a gente sabe, como eu falei agora que os gases do escape o calor e os gases do escape que fazem a turbina girar e com isso girar o eixo lá da carcaça fria e gerar pressão positiva então a gente tem que descobrir qual é a quantidade de gases necessária para fazer a turbina girar até a velocidade necessária para dar pressão continuando o raciocínio daquele nosso motorzinho em 0.6 de 200 cavalos que está lá no outro vídeo a gente viu que o deslocamento dele é 1.6 vezes 61,2 o que é isso aqui? a gente está convertendo a litragem dele para polegadas cúbicas isso aqui vai dar 97,6 polegadas cúbicas beleza, vamos guardar esse número aqui beleza pessoal? então vimos aqui que o deslocamento do motor deste motorzinho 1.6 é 97,6 polegadas cúbicas beleza e o limite de giro que a gente colocou para o nosso motor lá no outro vídeo foi 6.500 RPM então se eu botar o turbo para começar a pressurizar 3.000 RPM é um número mediano um número bom que eu acho suficiente agora o que a gente tem que descobrir para saber se o turbo vai começar a ficar ativo nesses 3.000 o fluxo dos gases a 3.000 RPM o fluxo no escape aí tem uma outra continha vem cá, é essa aqui para descobrir qual o fluxo dos gases no escape a 3.000 RPM é essa continha aqui CFM vai ser igual ao deslocamento vezes a RPM que a gente quer descobrir que no caso aqui vou botar aqui RPM igual a 3.000 para a gente não se perder igual a 3.000 dividido por 3, 4, 5, 6 3, 4, 5, 6 é uma constante sempre vai ser esse valor tá? vezes 0,98 que é a mesma EF que a gente usou lá no outro vídeo, né? se você não sabe o que é EF é eficiência volumétrica tá aqui para dar uma olhadinha tá, agora vamos aplicar aqui os valores esse aqui é o resultado do fluxo dos gases no escape a 3.000 RPM 83,2 então vamos botar aqui a 3.000 RPM dá 83,2 CFM beleza a gente vai precisar a gente vai gerar, né? o motor vai gerar 83,2 CFM a 3.000 RPM só que a gente não trabalha com CFM é igual como eu falei lá na hora de botar no mapa da turbina que eu tive que converter né? de libras para quilos tudo mais então a gente vai ter que converter os 83 eita ferro 0,2 CFM tá aqui para libras e com isso você tem que multiplicar por 0,076 agora a pergunta que eu não quero calar por que 0,76? isso aqui é o número de conversão de libras né? de CFM para libras a nível do mar numa temperatura de aproximadamente 10 graus Celsius ou 50 Fahrenheit tá? é um padrão a gente usa como base tá? e a gente está calculando no nível do mar então está valendo esse número isso aqui vai ser igual a 6,32 libras por minuto esse nosso deslocamento de gás em libras tá? massa em atria 3.000 RPM então já temos os gases só que tem mais variáveis né? apesar de ser um cálculo resumido a gente leva várias variáveis em consideração e assim como a admissão a gente também tem que levar aqui em consideração o peso do combustível como eu falei da gasolina é 0,55 libras hora lembram-se? do álcool E1 e nosso motor que a gente estava vendo aqui é álcool então E1 vamos adicionar mais umzinho aqui que vai dar 6,32 libras minutos mais um igual a 7,32 libras minutos tá? é o que temos até agora então temos 7,32 libras minutos de fluxo de massa de ar que vai passar a 3.000 RPM só que a gente está levando em consideração o ar que está entrando no motor que está sendo sugado o motor bem claro na fase áspero não estamos imaginando que o motor seja turbinado né? porque a gente está calculando quando a turbina vai entrar então ela não entra em consideração até agora só que tem um ciclo de explosão e quando a explosão dessa massa de ar aqui ela se dissipa a pressão aumenta então vai sair mais gás vai ter uma massa de ar maior do que entrou para isso temos uma outra fórmula que vai estimar qual vai ser a nova massa de ar que vai sair pelo escape então nosso cálculo fica assim fluxo cogido é igual a libras minutos da admissão da massa que a gente vai ter raiz vezes raiz de mil graus Fahrenheit que é a dedução do escapamento que a gente tem isso aqui varia só que para a fórmula aqui para a nossa estimativa vai ser mil que é o valor comum que a gente calcula mais 460 que é uma constante dividido por 508,7 que é outra constante dividido por 1 vamos lá vamos calcular isso aqui chegamos aqui no nosso resultado 12,28 libras minutos de massa de ar que vai passar pelo escape legal então sabemos que vai passar essa quantidade de massa de ar 3 mil RPM nesse motorzinho agora como vamos olhar aquele mapa da turbina que eu disponibilizei no vídeo 1 para saber se a turbina está acordando com essa quantidade de gás que está passando aí como eu falei no outro vídeo é muito difícil as fabricantes darem mapas bem detalhados sobre suas turbinas o que a gente está testando aqui é uma Master Power R444 infelizmente ela não tem esse segundo mapa mas eu vou desenhar aqui para vocês para vocês terem uma ideia caso vocês tenham uma turbina que disponibiliza esse segundo mapa então pessoal o segundo quadrinho que a Master Power não disponibiliza infelizmente é mais ou menos assim ela vai ter a turbina vai dar as opções de carcaça quente e uma linha nos gráficos para que você escolha qual que você prefere sem o número sem os números a gente não consegue entender exatamente como funciona mas depois de todos os nossos cálculos é só a gente vir aqui e ver que mais ou menos o 1 mais ou menos aqui deixa eu botar com uma outra cor para ficar mais mais claro 12,28 mais ou menos aqui vai ser a hora que a nossa turbina irá acordar então olhando pelo gráfico aqui logicamente a gente vê aqui a turbina de exemplo que eu botei aqui 0.48 já está né dando gerando pressão positiva acordando nesse momento e a 63 que eu botei de exemplo aqui não nem começou ainda ou seja a melhor escolha nesse caso seria uma 0.48 para esse projeto para esse carro a 200 cavalos beleza agora como eu prometi vou fazer um terceiro vídeo sobre o assunto esse assunto é bem longo né como vocês podem ter notado fazendo um upgrade desse motor né digamos que eu não quero mais 200 cavalos eu quero dar mais potência eu quero jogar agora para 250 será que a minha turbininha aqui vai dar vazão ou vai ser melhor começar a pensar em outra turbina um pouquinho maior um pouquinho diferente mais eficiente para o caso né aí eu vou fazer todos aqueles cálculos mais rápido mais resumido já que já ensinei todos os detalhes nos outros vídeos para que a gente consiga ver se vale a pena ou não trocar a turbina beleza pessoal espero que tenham gostado até a próxima e tchau tchau então curtiu o vídeo então deixe seu like e se inscreva no canal tá se você ficou com alguma dúvida ou queria dar uma sugestão de vídeo só usar os comentários beleza e ó nos siga nas redes sociais hein abraços e tchau tchau tchau